Fala galera, tô aqui com minha Raina, que é tirando onda, aqui agora no show do Chá, só tirando onda. É mentira, é que eu tô a latinha no lixo. Viu, ele pegou a latinha no saco do lixo aqui agora, antes daqui, ó. Mentira que ele tá bebendo. Gente, mentira.